E eles me julgam pela tatuagem ou pelo meu jeito malandro Cara fechada, sem espatia, quer saber até onde eu ando Esse é meu jeito, eu não vou mudar, eu sou feliz desse jeito Fala tanto mal de mim, mas seu filho copa meu jeito Toda favela quanto funk, não quer dizer que eu sou bandido Já tive oportunidade, mas eu não preciso disso Desgosto pra minha família, é coisa que eu nunca vou dar Eles são tudo pra mim, eu não vou decepcionar Sou tranquilo no meu canto, não vem pagar de sabido Que na primeira palavra, tu já se estrepou comigo Uma coisa eu não admito, não consigo entender O mal da sociedade é julgar antes de saber Donde vem tanto dinheiro, é o que ele está se perguntando Pergunta pra sua filha, sempre tá me acompanhando A voz do que me entendeu, calma aí, vou te dizer Mas antes, pesquisa no YouTube, MC Felipe, um JB Donde vem tanto dinheiro, é o que ele está se perguntando Pergunta pra sua filha, sempre tá me acompanhando A voz do que me entendeu, calma aí, vou te dizer Mas antes, pesquisa no YouTube, MC Felipe, um JB Eles me julgam pela tatuagem ou pelo meu jeito, malandro Cara fechada, sem espatia, quer saber até onde eu ando Esse é meu jeito, não vou mudar, eu sou feliz desse jeito Fala tanto mal de mim, mas seu filho copia no jeito Sou tranquilo no meu canto, não vem pagar de sabido Que na primeira palavra, tu já se estrepou comigo Uma coisa eu não admito, não consigo entender O mal da sociedade, é julgar antes de saber Donde vem tanto dinheiro, é o que ele está se perguntando Pergunta pra sua filha, sempre tá me acompanhando A voz do que me entendeu, calma aí, vou te dizer Mas antes, pesquisa no YouTube, MC Felipe, um JB Donde vem tanto dinheiro, é o que ele está se perguntando Pergunta pra sua filha, sempre tá me acompanhando A voz do que me entendeu, calma aí, vou te dizer Mas antes, pesquisa no YouTube, MC Felipe, um JB A voz do que me entendeu, calma aí, vou te dizer